Eu quero que tu esqueça qualquer tipo de início de vídeo padrão que tu vê sobre esse tópico no YouTube. Ah, e deixa o like, papapá, se inscreva no canal. Esquece tudo isso. A única coisa que eu quero de você agora aqui é que você senta aí e presta muito bem atenção do que eu tenho pra te falar nesse vídeo, porque tem o poder de garantir a tua aprovação. Assim como um dia já fez garantir a aprovação de outras pessoas, ou talvez não seguir isso, de jogar fora meses de estudo. Presta atenção que é muito importante. Toda vez que eu falo sobre estudar há poucos meses de uma prova, seja pra alguém que começou a estudar no final do ano anterior, ou alguém que começou a estudar meio depois, sabe? Meio atrasado, não importa. Esses poucos meses pra uma prova, eles são decisivos. Eu lembro da minha época de vestibular, sim. Eu já fui um dia vestibulando assim como você há muito tempo atrás, mas antes de tudo isso daqui, eu fui vestibulando. Existe uma festa na minha cidade, hoje o escritório do Pilares fica em Laje, Santa Catarina, na Serra de Santa Catarina. E aqui tem uma festa muito tradicional chamada Festa do Pinhão. Se você mora em cidade grande, dificilmente vai ter festas desse tipo na tua cidade. Mas aqui, essa festa dura exatamente 10 dias. Sim, ela pega dois fins de semana, começa de uma sexta e vai até o domingo da outra semana. E é óbvio que se você mora aqui, você vai querer ir nessa festa o máximo de dias possíveis. E quando essa festa aconteceu na minha cidade, eu já não tava nada contente com o meu estudo. Porque eu trabalhei durante uma época, nos primeiros meses, mais ou menos de janeiro até essa época da Festa do Pinhão, eu trabalhava. Então, eu não tinha tempo pra estudar tanto quanto eu gostaria. Eu deixava acumular muita matéria. Eu achava que seria fácil. Tipo, na minha visão, quando eu comecei, eu falei assim, ah, quer saber, eu vou trabalhar o dia inteiro porque eu preciso de pouquíssimas horas pra estudar e mesmo assim eu vou passar. E aquelas pouquíssimas horas pra estudar que eu tinha foram chegando num ponto em que eu olhei pro conteúdo que faltava e eu falei, meu, não vai dar pra acabar esse negócio. Eu comecei a olhar pro desempenho que eu tava tendo e falar, ah, eu ainda não tô nem perto do ponto que eu preciso pra passar. Eu comecei a olhar pra isso depois de tá estudando, sabe, tendo levado uma reprovação no último vestibular, eu falei, eu tô com medo de tomar essa reprovação de novo. Eu não tava nada contente com a situação em que eu estava passando e aquela festa, eu digo que ela foi o estopim de toda a frustração, da procrastinação que eu vinha tendo, do fato de chegar em alguns dias e não conseguir acordar cedo. Às vezes, inclusive, chegar no trabalho morto de cansado e ir pra estudar depois e não conseguir estudar por estar mais cansado ainda. Eu tava um porre. E aquela festa, ainda assim, eu decidi ir o máximo de dias que eu poderia. E eu fui. Tem uma foto emblemática que minha mãe tirou pra me tirar. Ela tirou a foto pra me zoar depois. Eu tava deitado duas horas da tarde com uma máscara de dormir daquelas, sabe, estilo madame da novela das 9. Eu tava deitado, era duas horas. O meu quarto tava escuro porque a janela tava toda fechada, a porta fechada, era duas da tarde eu tava dormindo. Tem até hoje aquela foto na galeria e mostra a hora, né, em que a foto foi tirada. Eu tava lá, deitado. Em dia de semana. Porque a festa, como você entendeu, ela vara a semana. Mano, era duas horas da tarde, eu tava dormindo. Naquele dia, quando eu acordei, eu falei, cara, isso aqui tá tudo errado. O desespero do que eu vinha passando, da frustração com os estudos que eu já tava tendo, daquela semana em que eu não produzi nada e eu achei que eu não ia conseguir sair daquele ciclo de procrastinação e ainda assim indo em festa. Eu falei, já era. Olha o tempo que falta pra prova. Eu não sei pelo que você passou pra chegar num vídeo desse. Eu falei que não seria um vídeo comum. É um vídeo que eu preciso que você preste muita atenção. Eu não sei pelo que você tá passando ou por qual frustração você passou antes de chegar a esse ponto do estudo faltando menos de cinco meses. Mas eu te falo, eu já passei por frustração pra caramba lá na minha época de vestibular. Alunos meus também passaram. E naquele ponto eu falei, cara, do jeito que tá não dá pra passar. Eu olhei e falei, tem pouco tempo. Tem pouquíssimos meses. Nessa época foi quando eu tomei a decisão de deixar o emprego. E eu falei assim, tem tempo suficiente. Embora falte em poucos meses, tem tempo suficiente. Só que pra duas coisas e pra dois caminhos. O primeiro deles é eu continuar levando o estudo na brincadeira. Porque era o que eu tava fazendo. No fundo do meu coração eu tava levando era na brincadeira. Tem tempo pra continuar procrastinando. Tem tempo pra continuar estudando errado. Tem tempo pra continuar estudando conteúdo à toa. Tem tempo pra continuar nessa moleza que eu estou. Tem tempo suficiente pra fazer tudo isso. Só que por outro lado, meu, eu olhei praquilo e falei, meu, tem tempo suficiente ainda pra fazer o que talvez pessoas não fazem com dois anos de estudo. Em cinco meses dá pra fazer trocentas questões, dá pra fazer trocentas provas antigas, dá pra estudar como eu nunca estudei ao longo desse ano. Dá pra meter marcha como eu nunca fiz ao longo desse ano. Cara, quando eu olhei aquilo, me bateu um senso de, meu, é essa reta final que vai me aprovar. São esses poucos meses que eu vou garantir que eu vou ter a certeza. E eu vou te falar o que eu fiz. Que eu vou ter a certeza que a minha aprovação vai chegar. Porque até ali eu tava numa incerteza. Eu tava numa frustração. Talvez até, não em incerteza, não em dúvida, mas de afirmação de que eu não ia nem passar. Cinco meses depois, como se você conhece um pouco da minha história antes de chegar em todo esse ponto que a gente existe aqui, eu passei em primeiro lugar. num vestibular que, meu, há um tempo atrás, eu achava que eu não ia nem conseguir, cara. E aquela festa que ela tá acontecendo nesse momento na minha cidade, ela foi o ponto de inflexão pra eu chegar naquele, naquela, naquela via dupla ali. De ter em tempo suficiente pra continuar procrastinando, pra continuar um porre, ou pra pegar o caminho que dá certo. E esse caminho que dá certo, quando você toma a decisão de pegar ele, quando você toma a decisão de fazer tudo que você não fez o ano inteiro, porque você sabe que você consegue mais, você sabe que você não precisa se poupar tanto, você sabe que dá pra ter um gás maior ainda. E, meu, dá pra ter esse gás maior porque tá acabando e tá bem perto. Tá bem perto. Desde que você pegue esse gás, entenda que é só mais esse gásinho que tu precisa dar. Aí, quando você toma essa decisão, e eu espero que você tenha tomado essa decisão do caminho da aprovação. Tem três etapas que eu preciso que você aplique nos teus estudos agora mesmo. Como eu falei, eu passei por essas frustrações, mas não foi só eu. Não é pessoa que passa em primeiro lugar apenas, mas tem vários alunos meus que também passaram. A gente tem uma frase que fala, não tem aprovação sem frustração. Você vai passar por vários pontos ruins no teu estudo. Só que tem pessoas que vão olhar pra isso, ficar reclamando, ficar reclamando a falta de tempo e tem pessoas que vão olhar pra aquilo e falar, eu vou fazer isso daqui ser o estopim pro gás que eu não tinha dado. Agora, eu quero que você se ligue em quais são essas três etapas. Porque ainda dá, desde que você adquira elas. A primeira, o primeiro passo, é você adquirir um pensamento de que não tem equilíbrio. De que equilíbrio é inércia. De que aquele discursinho de, ai, pipipi, você não pode estudar mais de quatro horas por dia e você tem que se poupar e equilíbrio e faça um pouquinho aqui e depois descanse e estúdio de segunda a quinta e folgue de quinta a segunda e vá pra... Não tem esse negócio, velho. Não tem, mano. Se fosse pra ser fácil, não tinha Unesquina cobrando oito mil em curso de medicina, porra. Se fosse pra... Escuta isso aí. Se fosse pra ser fácil, não existia Unesquina cobrando oito mil em curso de medicina. Por mês. Não é pra ser fácil não, cara. Não é pra ser pra todo mundo. Você acha que uma pessoa que tem um curso que tem cinco mil candidatos pra cinquenta vagas, você acha que equilíbrio é a palavra que ela tem que ter no estudo dela? Não é. E quem te fala isso tá mentindo. Quem te fala isso quer passar não na tua cabeça e não quer a tua aprovação. Eu quero a tua aprovação. Não preciso te falar a real. Não tem que ter equilíbrio. Quem tem equilíbrio tem resultado equilibrado. Tem resultado na média. E não sei se você entendeu, mas o bagulho que você quer não é média, cara. O bagulho que você quer é fora da curva. E se é fora da curva, querendo ou não, as tuas atitudes, elas precisam ser fora da curva. Você não tem que ter equilíbrio. Você tem que ter coerência. Ou seja, meu, coerência, porra. Se eu quero um negócio que é fora da curva, as minhas ações têm de ser. Eu tô sendo coerente. Não equilibrado. Equilibrado é a tia Lourdes que fala pra você ser equilibrado e... Ah, enfim. Eu não vou falar muito porque eu sou cancelado com esse negócio. Mas a real é essa, entendeu? Se fosse pra ser fácil, não tinha uma esquina cobrando oito mil mensalidade. Quer passar na federal em medicina, mano? Não tem equilíbrio não, pô. Não tem equilíbrio. A partir desse momento, você vai parar de focar em ter equilíbrio e vai focar em ser coerente mesmo. Tem um nível, tem um nível absurdo. Se liga o segundo passo. O equilíbrio foi o que te trouxe nessa frustração. Não é mais equilíbrio. Não é mais descanso. Não é mais feriazinha que te bota nos rumos. Pelo contrário. Isso aí só vai te frustrar mais. Tu sabe? Olha aquelas pessoas que pegam e falam, vou tirar duas semanas de férias. Mano, elas voltam das duas semanas de férias mais frustradas do que começaram. E não voltam com mais disposição. Pelo contrário. Ah, eu vou tirar duas semanas porque eu vou voltar com mais disposição. Não volta nada, cara. Tu conhece essa história. Tu conhece negócio. Agora, se liga no segundo ponto. Vamos lá, são três etapas. O segundo ponto é para de bitolagem. Meu, você deve ter conteúdo aí, eu sei que você tem, que você não aprendeu ele ainda. Tu sabe que o conteúdo é importante, só que aí você não aprendeu. E tu bitola. Tu quer ficar na, ai, a tecnicazinha mirabolante, o pomodoro de 15 minutos e folga 5, 25 minutos e voltazinho. Ai, porque o cronograma do pipipi, papapó. E tu quer bitolar, tu quer organizar uma parada mirabolante. E aí você não toma atitude. Você não estuda. Tu fica mais se organizando do que estudando, pô. É essa bitolagem absurda. Ai, porque deixa eu calcular quantos dias faltam para a prova. Ai, ai, nesse tanto de dias, então eu vou ver o conteúdo tal, na data tal, e aí eu vou pegar o cronograma do aprovado em... Eu vou pegar o cronograma do aprovado em 837 federais junto com o combo de resumos da menininha que passou em medicina. Mano, larga a mão desses negócios. Larga a mão desses negócios. E aí eu vou pegar porque eu vou ver qual é a semana e eu vou usar o pomodoro junto com o flashcard doente com repetição e espaç... Mano, quer saber? Você vai pegar, vai acordar cedo no domingo, você vai pegar este conteúdo aí que você tá com dificuldade, você vai estudar. Até não poder mais. Para com essa bitolagem, hein, porra. Para com esse negócio. Ai, pipipi, mano. Eu sou o defensor de tu ter método. Eu sou a pessoa que mais vai falar. Método. Foca nisso. Só que, cara, dentro do método não é só técnica de estudo. Tanto que no método do Pilares não é só... Uma parte é você entender essa parte de rotina, você entender essa parte de estudar de verdade, com garra, sem procrastinar, sem sofrer. E a galera quer ficar muito na tecnicazinha. A galera quer, sabe, não consegue entender que se a pessoa, se a pessoa não tiver ali esse espírito, não adianta você botar a melhor técnica de estudos na mão dela. Não vai porque ela vai ficar com pipipipopopó da data, do horário exato. Mano, acorda cedo num domingo, pega esse conteúdo que você tá sofrendo e isso tu até não poder mais. Se você olhar vídeos meus, se você olhar eu te explicando sobre cronograma, você vai entender de fato que isso não é a melhor estratégia. Isso não é. Existe o planejamento melhor, só que na tua situação em que você tá ferradaça com um monte de conteúdo aí, você vai pegar um assunto desses, você vai passar um domingo a manhã inteiro estudando. Você não vai me ver falando pra você fazer isso o ano inteiro. São situações exceções. É isso. E às vezes tem conteúdo aí, eu falo por mim, eu falo por várias pessoas. Esses dias uma aluna chegou e falou, olha, tô com dificuldade em função seno, função cosseno. Cara, o planejamento dela tava perfeito, planejamento perfeito. Sabe quando ela vai aprender função seno cosseno? Nunca. Porque o planejamento é aquela bitolagem gigantesca, é a tecnicazinha e menos ação. É mais planejamento e menos estudo. Isso tá errado. Tem que ser mais estudo e menos planejamento. É o planejamento que serve ao estudo, não é o estudo que serve ao planejamento. Entendeu? E a galera coloca isso como máxima e não estuda, pô. Ele tá errado. O planejamento, ele é um servo do estudo. Não o oposto. Então pega uma manhã de domingo e debura um assunto. Você vai fazer isso pra sempre? Não. Porque se você fizer intensivões, você esquece depois. É óbvio. É óbvio que você vai esquecer. Porque tu não espaçou, porque tu não usou frentes. Todo um cronograma bem estruturado, ele precisa de ter isso. O cronograma que a gente chama de PPA. Pedágio, priorização e adaptação. Pedágio é você ficar voltando nos conteúdos. Priorização é você focar mais em um, menos em outro. Adaptação é a maneira como você vai modelar o teu estudo de acordo com o teu nível, de acordo com o teu estágio. Agora, tudo isso é lindo quando você tá conseguindo seguir. Se chegou num ponto em que você tá num mar de conteúdo atrasado, de matéria, pegar uma manhã de domingo e vai detonar o negócio. Escolhe um assunto e detona. Para com o planejamento e tenha mais estudo. Show! Esse é o segundo. A essa altura do campeonato você já deixou o like? Deixa o like nesse vídeo. Eu quero de verdade que você deixe o like nesse vídeo. Meus, já parou pra pensar, antes de falar o terceiro, que o tanto de gente que pode estar numa situação de frustração igual essa que você tava. E, pô, precisava ouvir esse negócio aqui, entendeu? Precisa entender que todo mundo passa por frustração. Eu quero que você comente aqui, com honestidade, se tu chegou nessa altura do campeonato do vídeo, a gente tá com três minutos já. Sei lá quantas pessoas já saíram do vídeo no meio. A galera é precoce, é vídeo de três, quatro minutos. Mano, não é vídeo de três, quatro minutos que te passa no vexubar, pô. Se fosse todo mundo que assistia TikTok e Reels, passava. Mas não é. É conteúdo de verdade. É isso aqui que te faz entrar na federal, entendeu? Eu quero que você deixe um comentário aqui sobre isso. Mano, um eu, nem que seja. Só um eu. Se você consegue identificar com isso, de que, meu, vai ter frustração. Que tu já teve frustração na tua trajetória. Todo mundo tem um tempo. Presta atenção no terceiro. Quando eu comecei a ver um monte de gente chegando pra mim e falando, Madeira, não aguento mais procrastinar. Madeira, falta pouco tempo, ainda dá pra passar. Madeira, precisa de alguma coisa. Eu falei, olha, eu tive um ponto de inflexão. Eu tive um ponto de virada. Foi aquela festa. Foi aquela decisão. Foi aquele fato de eu olhar pra mim mesmo e falar, meu, eu preciso mudar esse negócio. Só que, às vezes, o problema é que a gente não consegue fazer isso por conta própria. Precisa de alguém pra empurrar. Precisa de um empurrão ali. E o que melhor do que um empurrão num evento gratuito às 5 e 25 da manhã? O terceiro passo é você entender que você precisa estar imerso no ambiente que vai te fazer entrar na federal. Está imerso no movimento de galera com o mesmo foco que você, com esse mesmo objetivo, com essa mesma determinação. A gente já fez quatro eventos desses. internos. Internos no Zoom. Lives às 5 da manhã. Semana. A gente já fez quatro semanas. Pela primeira vez, a gente vai fazer um evento gratuito pra todas as turmas, pra todo mundo. Absurdo. Um movimento de pessoas que vai passar de segunda a sexta-feira engajada nisso, com o foco de fazer com que os últimos meses de estudo dela sejam os melhores que já foram até agora. Com que esses últimos meses possam, com que ela aprenda nessa semana a curar essa incerteza se ela vai passar ou não. com essa frustração de menos de cinco meses pra uma prova, menos de seis meses e canalizar isso na certeza de que ela vai passar nesse. Entender que se algo não mudar, a aprovação dela não vai chegar e ela vai aprender nesse evento o que mudar. E não apenas o que mudar, mas tomar um empurrão que ela precisa pra conseguir mudar. Porque se ela não mudar, a aprovação não vai chegar. Tu sabe disso? Tu sabe que às vezes do ritmo que tá não vai dar certo. Ou vai bater na trave mais uma vez e eu não quero isso. A gente vai fazer um evento. Cara, você vê a emoção que eu tenho pelas negócios porque eu sei o impacto que vai ter na tua vida. Eu sou o impacto que vai ter na tua aprovação. Se liga. Nos dias 27 de junho, na última semana do mês, pra que tu comece o mês de julho e passe julho, agosto, setembro, outubro e novembro no gás que você não teve até agora. Com o método certo. Executando as paradas da forma certa. Meu, a última semana de junho, do dia 27 ao dia 1º de julho, vai ser absurdo. Vai ser o poder. Vai ser de fato o que você tava precisando pra entender que a tua aprovação ela é agora ou nunca. Se algo não mudar, a aprovação não vai chegar. Você vai clicar no link que tem aqui embaixo na descrição e tu vai se cadastrar pra esse evento. Agora que eu preciso do teu comprometimento. Eu te perguntei ali no começo se você, de fato, tava disposto a encarar a segunda via. Porque a primeira é ficar reclamando a falta de tempo. A primeira é continuar da mesma forma que tá. A primeira é continuar na merda, no ciclo vicioso de procrastinação. E numa parada que ela não vai sair dali. Pelo contrário, vai ficar ali direto. A partir do momento que você toma a decisão de sair perfeito, agora eu vou te guiar no que fazer nesse negócio. Você tomou a decisão. E eu quero mais ainda esse comprometimento. às 5 e 25 da manhã. Você vai se cadastrar aqui embaixo pra esse evento gratuito. E vai ser o poder. Vai ser o movimento que você tava precisando. Eu te vejo lá. Espera. 27 a dia 1º. Eu falei no final assim. Acaba aqui agora. Não, ainda não acaba. Mas é isso aí. Acabou o vídeo aqui. Escreve esse evento. Que esse é o terceiro passo. É o terceiro passo que você tava precisando. A gente vai estar junto de segunda a sexta e vai ser o poder. Se inscreve aí. Tamo junto e vejo você lá, pô. É importante você se inscreva pra que tu receba tudo. E outra, é... Se você tá vendo esse vídeo depois que passou o evento, é... Putz, que chato, né? Você perdeu o evento. Mas bom, ao menos você ainda pode ir lá me seguir no Instagram e acompanhar os conteúdos que tem por lá. Corre lá. Madeira Gabriel Interline. O link vai estar aqui embaixo. Tamo junto.